Pré de Jatiuca, Maceió, Alagoas Pré de Jatiuca, caminhando e gravando esse vídeo pra vocês Pessoal do meu canal aí, canal da Euclásio Pedro Vídeo novo pro nosso canal Aqui na avenida principal da Orla, da Pré de Jatiuca, né? Jatiuca, Maceió, Alagoas Estamos juntos Estamos juntos no canal que mais cresce É o canal da Euclásio Pedro Caminhando e gravando Vídeo novo Vídeo novo pro nosso canal É isso aí É isso aí, pessoal Vídeo novo pro nosso canal Pré de Jatiuca Maceió Alagoas Sabadão, né? Sabadão Sabadão É isso aí Olha Não paga a mesa nem sombrinha.